E aí pessoal, mais uma vez aqui Dessa vez eu vou ensinar você a fazer o solo da música Sou Teu, tá bom? No Mistério Louvô Ok? Se você ouvir direitinho Ele sempre começa, ele chega por trás da nota Tá bom? É um slide voltando que ele faz Não tem que fazer assim, ó Ele chega Você pode ouvir que vai estar assim Não é assim Então, ó É um slide voltando Você faz tipo um pedal point aqui, né? Aí De novo Ó Tá no tom de fá Ó De novo Tá bom? Aí Ó De novo Beleza, ó É bem característico, tá bom? Esse slide voltando nesse solo Ó Ó Ó Esse é o solo da introdução Espero ter te ajudado aí, tá bom? Um abraço Curte aí Compartilha